O que vocês sabiam que o programa é o show da Xuxa, gente? Tudo começou com o show da Xuxa, né? Tudo! Tudo começou com o show da Xuxa! Tudo! Tudo começou com o show da Xuxa! Os convites todos que apareceram por aí logo, tudo isso começou a acontecer por causa do show da Xuxa! Aliás, vocês sabiam que, às vezes, as pessoas mandavam fitas assim, de pessoas que faziam programa na Colômbia, na Argentina mesmo, tudo que imitam! Imitado o que a gente fala! É! E show da Xuxa, galera! E igualzinha aquela coisa, esse cenário, tinha o disco, tudo! Vocês já chegou a ver? Na Colômbia tinha uma menininha que fazia, cantava até o Bom Estar Com Você, tudo! Na Argentina tinha uma menina que chamava Patsy, e ela falava, Mi perrito Patsy! A Xuxa! Meu pãozinho Xuxa! É! Que Patsy! É! Patsy! Ora, era... Ou seja, tudo começou com o show da Xuxa! A gente só imita quem a gente gosta! Tô falando isso que é pra mostrar que o show da Xuxa arrasou! Arrasou! E na Argentina, ele virou El Show de Xuxa! Era só Show de Xuxa! Mas eu não falei El Show de Xuxa porque, menina, El Show de Xuxa começou! Não! E você está aqui, Xuxa! E, gente, olha o que eu dei de puro! Ah, conta! Conta aquilo! Conta! Conta! Tinha uma música, tinha uma música que ele falava assim Arranca-me la vida de un tirón! A expressão Arranca-me la vida de un tirón é arranca-me la vida rapidamente de um, sabe? De um tirazo Pum! Tira-me... E eu achei que ele ia de um tiro! O que você fez? Aí eu olhei pro Dengue e fiz arranca-me la vida de um tirón! E eu pá! E o Dengue, demente, caiu no chão! Que dupla! Não, minha... Que dupla! Não, não, e tem outras coisas também, né? É... Tinha uns negócios... Hã? Tinha umas outras coisas... É que eu tô fazendo parte de todo mundo aqui, entendeu? Mas só calma, só calma! Deixa eu gostar, tem uma, né? Tinha uma que... Eu não sabia o que que era Era uma música que tinha duplo sentido Mas lá, você ouvindo, qualquer brasileiro que assistiu a música não vai associar com duplo sentido Eu não associei Era música que falava assim É... Entregar marrom Entregar marrom O que que é marrom? Entregar marrom Entregá-lo, por favor O que que você associa a isso? Entregar marrom, verde, azul, amarelo É, entregar marrom, né? É, marrom! Marrom! Mas o duplo sentido na Argentina... Acunhá! Acunhá! O duplo sentido na Argentina entregar marrom era... Era... Agora eu quero ver você falar É, agora! Você que é uma pessoa vai ter que falar Vai! Valente! E aí, agora? Mas eu não sabia que entregaram uma hora aqui, gente! Aquilo é o... É o... É o que? É o fio a pó! Eu não vou falar... É, cara! É a fio a pó! Obrigada, meu anelinho! É, entregaram fio a pó! E eu não sabia, gente! Então, eu ouvi essa música A tribuna, né? Que era a plateia toda cantando essa música E você toda ingênua! Os adolescentes faziam isso, né? Cantando um programa E eu achei bonitinha a música Começa o programa E eu... Entrega as marrom E as pessoas que trabalhavam comigo tiraram o fone E eu não sabia Daí pra outras coisas também, entendeu? Como, por exemplo, tomatelar O que a gente acha que é tomatelar? É o tomate Tomatelar Opa! De tomate, então tomatelar Toma! Fica com ela pra você Toma! Isso! Tomatelar? Tomatelar! Fica com a tomatelar E cai fora, galera Cai fora, sai daí E eu não sabia Aí veio uma pessoa pra cantar no programa E o meu público lá na minha tribuna Tinha um pouco de ciúme De qualquer pessoa que fosse cantar lá E eles queriam as luzes Todas viradas pra mim Tudo era pra mim, entendeu? Eles, né? Né? Diosdras Me chamam de Diosdras Olha! A Diosdras Estudendo Toma ali os paradinhos Aí vem a menina pra cantar E a tribuna começa a tomatelar Tomatelar Em mim Na minha santa inocência brasileira Não entendi o que ia tomatelar Olhei pra gata que tava dançando E tomatelar A mulher ficou fubica comigo E as pessoas Não, não E cada vez que eu errava Tem mais, Chica Não, peraí, mulherinha Tem mais Cada vez que eu errava A Marlene botava assim Um sino E eu tinha que ficar de joelho Tinha que ficar de joelho no chão E dizer Perdão, perdão Aí vinha as pessoas Me ensinar o espanhol Ou seja Eu passava quase o tempo Todo de joelho Porque eu não falava direito Espanhol, né? Por isso que vai com esse carro Do joelhinho É, eu aprendi Ali fazendo o programa Então vai Tchau, tchau.